Assista essa partida completa lá na twitch.tv barra canal VGames E galera, não esqueça de deixar o seu like neste vídeo Também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames E é nóis galera, deixa o like no vídeo Vai valer a pena ir lá não, hein Acho que não vai ir lá não Por que você acha que não? Meu amigo, agora que eu vi os 300 negros caíram aqui, viado Acabou tudo minhas balas, véi Nossa, esses caras também tão fedendo a bosta, hein Não pega minhas balas não, véi Também tô precisando, viado Mas pegou tudo, eu não tenho nada Não peguei tudo não, peguei 40 só É, Danilão, vai vendo como é bom Ah, moleque É, Danilão Pega aqui, pega aqui, pega aqui Não, né, não pega não Ô, cê roubou a vida do rapaz aí, cara Tem que, né, pagar A vida apaga, Danilão Um dia você rouba, outro dia você é roubado, moleque Ele deu tua puta pra carai Se foda, eu vou roubou Carai, lasquei minha unha pra tua puta Ai, tomei Achei Tá onde? Marreu? Tá no inferno Eu vou pegar esse capa 3 como pagamento da mira Mira? Aquela holográfica Mira o buraco do teu c** arrombado Tomando seu c** Mirazinha vagabundo, o cara quer pagar com um capa 3 vai se c**ta de sacanagem É, cê vai usar dois capacetes? Vou Um na minha cabeça e outro no meu c**o Tomando seu c**o fulgado Caralho, cê vai falar que eu achei 3, 4x em cima desse prédio que eu tô agora Cês acreditam? Olha, difícil, mas dá pra acreditar É, até porque é mentira mesmo Aaaaah Mentira, achei sim, galera, vem cá Falando la boba, cara Moleque Testei Eu Testei Maluco Aquele Hightech Daqui do Japão Muito escroto, velho O Murilo tem um na casa dele, mano É muito viado, velho Assim, não que eu faça isso Obviamente É um amigo meu que tem essa pequena dúvida Tem aqui, ó Amigo duvindo que quer saber Ô, Raul, cê tá ligado que Pô, esse silenciador na minha M24 Ia ficar sinistro, né, irmão? Pagamento daquele capa 3 lá, hein? Silenciador? Sim Que silenciador? Será que eu vou ter que te matar pra pegar ele? Mata! Olha aqui Desumildasse Tem que matar pra pegar mesmo Ah, outro, dropa ali, velho Onde? Não, mas tá longe, tá longe, tá longe Não, aqui lá não tá longe, não Vem, Hero, vem, Hero Vem, Hero Vem, Hero Dropa o bagulho pra mim, vamo lá Vambora Vem, vem, vem VAMO, Hero Dropa o bagulho da mini Hero Onde que é o drop do... Ai, cara chato, velho Ô, Rápio, não fica distante não, mano Pra eu pegar os dois juntos Ô, meu ô Ele tá indo pro drop que você foi Eu tô indo pro próximo Marca o próximo Eu não sei nem onde que é Aí embaixo, mano Ô Só vou marcar o próximo drop Vai, 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 vai Como eu sou bonzinho Vou te passar o silenciador Ai, meu saco Meu Deus É uma vez só, time Pelo amor de Deus Vocês são muito lerdo, meu amor Acelera Vai, 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 vai Não, você não Hero, caralho Ah, mano, olha esse meu time, velho Meu Deus Na árvore Aqui, ó Na esquerda, 285 Galera, correndo 285 Dei uma Tomou uma Já era Tem outro mais pra baixo, Raup Tem um deitado na esquerda da ponte Ó o outro lá vindo Na cabeceirinha ali Olha lá, tem mais um lá no meio Tem mais um, tem mais um Tem mais um Tem, tem um na esquerda da ponte ali Tá deitado atrás da pilastra da ponte Não vai vir nem fudendo Ah, já tomou Que dó, mano Os caras todo caindo pra lá, velho Olha lá, o cara no meio da ponte, mano Ó o fraco em galinha Cuidado aí, galera No meio da ponte No meio da ponte Não tenho visão Nenhum Foi pra trás do caminhão Deve ficar tomando gás mesmo, louco Vai ter duas opções Morre com gás Ai Não entra na minha frente, não Dando Opa Ai, ai, ai O cara do caminhão Não é do caminhão não, mano É do caminhão É do caminhão É do caminhão? Nem ou não, cara Deixa ele lá, mano Ele tá tomando gás Foda-se Tem cara na direita aqui, galera Ó, direita se tira aí, mano Tem tiro direita Obrigado, Raul Tiro direita, tiro direita Ó, o Moita correu Tem um cara de mini silenciado atirando em mim Aham Achei Em cima Em cima Lá perto da casa, mano Ah, os caras E os da direita Bora, bora rushar nesses caras da casa aqui Deve estar fazendo gás agora O carro Aqui em cima Ele tava aqui em cima Esses caras tão escondidos em algum lugar, hein, mano Cuidado ainda nesses Tá muito longe, hein Saiu do esquipinho Tem um na casinha, Raul Na casinha Tem mais Tu pegou da dentro da casinha? É Deitei mais um Tem mais Já era Só tem mais os dois, cara Os dois da... o cara da Moita lá e mais um Eles tão minhocão por aqui Ai, 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 ai Ó Perda Já vi, já vi, já vi Já vi, já vi Tô vendo eles, mãe Quer dizer, eu sei onde tá, mano Aqui, aqui na frente Granada em mim Errubei um Só falta o silenciado agora Atrás da árvore Granada, cuidado Tá com o ramo Vai dentro, vai dentro Tá aqui, ó Ô Raul Ô Raul Ô Raul Tio Até o c*** que eu entrei na tua frente Você que entrou na minha Prova que eu entrei na sua Eu tava na sua frente Significa que eu cheguei primeiro Tava não Não, não, não Cheguei primeiro, mano Tu tá ligado Ó, Danilo, não vem falar não Que tu me atropelou Que cê sabe muito bem que cê é o culpado A galera da live já falou aqui, mano Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Ô, na moral galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Sendo deidão no like Que é nóis Woo!